Bom dia galerinha, bom dia, são 7h45 da manhã, estamos aqui na rodovia 375, descendo aí pra Curitiba, passando aqui perto de São Luís do Brunan, vou começar a descer a serrinha de São Luís do Brunan aqui, hoje dia 9 de março de 2015, tá praticamente sem visão nenhuma a 20 metros, uma neblina muito forte, como vocês podem ver aí, não se enxerga nada praticamente, vamos tomar muito cuidado, desejar pra todos aí uma boa sexta-feira, um ótimo começo de semana, que a minha nem começou, nem terminou, ainda tá rodando ainda, Então vamos descer aqui a serrinha de São Luís do Brunan, serra de Campo Largo, serrinha curta, mas bastante significativa, porque é muito cheio de curva, e ligeira, a neblina é muito forte, Descer com cuidado, o Campo Largo vai estar sumido ali no meio da neblina, essa região aqui normalmente sempre faz neblina, Essa região de São Luís do Brunan, é característica esse tipo de neblina, Eu descarreguei, ó, 90% da carga em Campo Largo, em Ponta Grossa, Agora vamos descer lá pra Plumenóide, então já ia levar a neblina, mas faz parte do trabalho, vamos terminar, Estamos vindo do Recife, em Pernambuco, A viagem já está fechando 20 dias, 20 dias de estrada, viagem cansativa, viagem longa, Um abraço aí galera, não dá pra ver, não tem muita coisa, muito que ver aí, porque está muito fechado de neblina aí, estou fazendo esse vídeo aí, só para vocês darem uma panorâmica aí da neblina, Estou bem leve agora, estou praticamente com mil quilos em cima da carreira, isso não significa nada, praticamente vazio, vamos levar a carga lá, vamos embora, vamos descer a serrinha aí, Hoje de manhã, recebi a Vienne, disse aí pela internet, que a apresentadora e cantora, Inezita Barroso, faleceu né, a pena, gostava de assistir os programas dela no domingo em casa, criançada, ela fica até brava lá, deixando os programas de moda e viola, que eu gosto muito, vai com Deus né, todo mundo tem sua hora, essa é uma das coisas que a gente não tem como fugir, a única certeza da vida, é a morte, então, vamos viver né, um dia a cada dia, um abraço galera, tudo de bom, uma boa semana.